Oi amores, eu acabei de fazer uma palestra aqui na Livraria Cultura em Brasília, então aproveitei o Ensejo para fazer um vídeo rapidinho aí, primeiramente para agradecer a vocês que assistiram aí o webinário, que participaram, que mandaram vários e-mails já agradecendo os conhecimentos adquiridos, tá? Mas também para esclarecer uma dúvida rapidinha, eu recebi um e-mail de uma aluna dizendo assim, que ela queria ter feito a aula e já no dia seguinte surpreendeu o namorado. Amores, é o seguinte, pompoarismo, como eu já falei para vocês, é uma questão de exercício, então não tem como eu ensinar o exercício e já no dia seguinte a gente ter resultado, a gente ter retorno, a ponto de já ganhar bolsas e tudo mais, né? Brincadeirinha. Não, mas a gente tem que treinar e tem que fortalecer essa musculatura, tá? Outra coisa que me chamou a atenção é que houve um questionamento a respeito de se era só aquele exercício. Não, não é só aquele exercício. Aquele foi um exercício que eu ensinei para vocês, o exercício mais fácil que eu acho para vocês conseguirem só treinando ele já ter um resultado, tá joia? Mas durante o curso vocês vão aprender vários exercícios diferentes, mas não tem como eu ensinar um exercício avançado, por exemplo, posso ensinar para você a fazer o movimento de dedilhar. O que é o dedilhar? Nós temos que ter um controle no primeiro, segundo e terceiro o anéis. Então tem lá o pênis, você vai apertar o terceiro, desiste, aperta o segundo, não, solta todo mundo, aperta todo mundo, não, solta todo mundo, aperta, solta. Por isso que ele se chama dedilhar, porque ele não tem uma sequência. Então não adianta eu querer avançar passos, não adianta eu querer te ensinar uma coisa superior só para dizer que eu sei, sendo que eu sei que você não vai conseguir. Então eu prefiro sim fazer algo mais profissional, te ensinar um exercício que seja básico, mas que vai fazer toda a diferença aí dentro do seu relacionamento e te convidar para vir fazer o curso comigo. E aí sim, você vai aprender todos os exercícios, passo a passo, com toda a calma, assistir quantas vezes você quiser. E tá na dúvida? Só mandar um e-mail que a gente tá lá no suporte para poder te ajudar, tá bom? Sucesso para vocês! Beijos!